Vamos, vamos, vamos ver o timão, vamos ver o timão, vamos para a vida! Os filhos deste imenso Brasil. Tem corintiano no Brasil inteiro, né, Cleber? As pesquisas mostravam a segunda maior torcida no Brasil, com 12% de torcedores no país inteiro, no Brasil. O público do Anhembi vai se levantando, o Corinthians vem aí com essa ala do tricampeonato dos anos 30. Fazendinha é como é conhecido o estádio do Corinthians. O estádio Alfredo Schurim, é um ex-presidente do Corinthians, Alfredo Schurim. Entre 1926 e 1928, a construção do estádio. Dimestre Sari, porta-bandeira. Aí o Deli e o Michel. Eles foram o primeiro casal da Gaviões, por muito tempo. Aí abriram espaço para a Gi, para o Bozó, e há dois anos formam o casal soberano da escola. E aí os Gaviões da torcida. Essa ala representa o corintianismo. Uma definição que a Gaviões da Fial dá para o sentimento de ser corintiana. O corintianismo, o time, uma torcida, uma nação. Aí a relação do torcedor, da torcida com o clube. Essa é a ala da invasão do 76. Isso foi um jogo do Campeonato Brasileiro de 76. O jogo foi no Malacanã, foi um a um, o corintianismo do Minense. O Quintinho fez o gol do Fluminense e o Russo, o gol do Corinthians. Aí a decisão foi para os pênaltis. E o Corinthians se classificou para a decisão do Campeonato Brasileiro. Para a final do Campeonato Brasileiro, o Tobias pegou o pênalti. Foi a classificação do Corinthians para a final do Brasileirão. O Prontinho perdeu lá em Porto Alegre, foi o Internacional a final, mas foi uma invasão. A conta é de que o Maracanã estava dividido com 70 mil corintianos e 70 mil torcedores do Fluminense. Essa foi a invasão corintiana ao Rio de Janeiro. Depois de perder o título de Campeão Brasileiro para o Inter de Porto Alegre, no ano seguinte, em 77, a fiel torcida explodiu o grito de campeão. E o Corinthians levou o jogo contra a Ponte Preta. Corintianismo Brasileiro, o terceiro carro, é o carro da torcida, do fiel torcedor. A chodó da escola. Vem com o destaque de chão à frente, aí o carro número 3 na Gaviões. São guerreiros, são guardiões. Culturas gigantescas de isopor. Cobertos com tecido, matelassé, um efeito muito bonito. Ah, lá São Jorge, né? Esse carro tem 128 pessoas. Tiveram que colocar um terceiro eixo para que ele pudesse suportar o peso de todas essas pessoas dentro da alegoria. 128 pessoas, acho que é o carro que tem mais integrado. Dura o regime político durante o período que também influenciou no futebol. 40 minutos de desfile. Lá de perto, na beira da pista, Fernando Rocha. Pois é, estamos aqui nesse desfile emocionante, nessa parte do desfile, uma ala muito especial, muito aplaudida também pela plateia, pela torcida, ala de cadeirantes. Cada um com sua energia, cada um com sua emoção, cada um transbordando de alegria, que está participando desse momento tão especial da história do Corinthians, da história da escola do Gaviões da Fiel. Muito bonita essa ala, ala grande. Todas as escolas mostraram, de certa forma, os cadeirantes. O Corinthians mostra agora, a Gaviões mostra com mais destaque, Cleber. Está indo para 11 anos, que terminou a lei do passe, quando o jogador era preso a um clube por um passe. Hoje é contrato, acabou o contrato. Cada um toma o caminho que quiser. Nos tempos da democracia corintiana, tem o caso que o time estava indo para o jogo, e o trânsito era insuportável. E o pessoal falou, só não vai chegar, não vai chegar. Aí teria sido o Sócrates, que foi o seguinte, vamos descer aqui e vamos a pé. E o Corinthians, a delegação, chegou a pé, nos braços do torcedor, que ele estava em fase boa. A torcida recebeu de braços abertos o Corinthians. E esse é o carro da democracia. Nos anos 80, o Adilson Monteiro Alves era diretor do Corinthians, o elenco tinha Casagrande, Sócrates, Vladimir, Juninho. Aí eles estabeleceram uma nova relação, não precisava ficar na concentração, ficar fechado antes do jogo, para contratar um jogador, o elenco opinava. Foi um momento muito interessante do futebol, a democracia corintiana, Sócrates, Vladimir, Casagrande, Juninho. Jogava lá do Biro, Biro, Jogão. E naquele carro, olha lá, aqui tem o Biro, o Biro, o Adilson Monteiro Alves. O médico Joaquim Grava. O doutor Joaquim Grava, o Vladimir ali. O doutor Joaquim Grava, Biro, o Biro, o Adilson e o Vladimir. A história do Corinthians e do seu centenário é o tema da Gaviões da Fiel em 2010. A escola, a bandeira do time, é um manso sagrado. É a sua maior caixão. E aí, depois de nunca ter sido abandonado, o Corinthians voltou. Campeão dos campeões é uma frase do hino do Corinthians. Onde é que está o líder da democracia, Fernando Rocha? Pois é, Cleber, está recebendo os aplausos da torcida. Está tão perto o doutor, né? O doutor Sócrates, todo elegante, passando bem perto da torcida, cantando a letra, letra por letra, do hino, enfim, do samba enredo. Está aí, o doutor Sócrates. Você falou nele, né, Cleber? Está ele aí. É, doutor, porque é doutor mesmo, é médio formado, né? Jogou muito, foi, e foi um grande líder. Não só do futebol, cara, Sócrates brasileiro. Esse é o quinto carro, o último carro, o carro do inferno, do filho da escola, o carro do sal, o Ronaldo, um destaque. Corinthians, minha vida, minha história, meu amor. Fernando Rocha. Projeto aqui no meio da comissão técnica do Corinthians, se é que a gente pode dizer assim, tá tudo presente, André Sanches, e lá em cima, lá em cima, Cleber, olha lá quem tá, ele, Ronaldo. Uma confusão aqui no recuo da bateria, Ronaldo ovacionado, as pessoas que na verdade nem estão muito trabalhando aqui, ou estão trabalhando em outros setores, ficam aqui congestionando toda essa área. Ronaldo mandando abraços pra todo mundo. Ah, tá mexendo, o Ronaldo tá mexendo com o presidente, dizendo que ele tá chorando. Olha lá, o que é, Ronaldo? O presidente tá chorando, o André Sanches tá chorando. Muita gente chorando aqui, de emoção nesse destile, Cleber, Mariana. A Gabiões da Fiel vai chegando ao final do seu desfile, passou o carro que conta a minha vida, minha história, meu amor, com o Ronaldo de destaque, e a gente está mais um turno lá na esquina do Samba. Vamos, 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 velho de mão, vamos, velho de mão, não para de lutar. A Gabiões da Fiel, bando de louco!